O sofrimento dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Os imigrantes japoneses prestaram grandes serviços ao Brasil a partir de 1908, quando o vapor Kassatomaru chegou ao Porto de Santos, trazendo os primeiros 781 nipônicos, que se empregariam principalmente nas lavouras de café do estado de São Paulo. Para a colonização de Londrina, os japoneses foram fundamentais. Até 1938, dos 4.746 lotes que a Companhia de Terras havia vendido, os imigrantes vindos do Japão tinham comprado 533. Conforme contamos em nosso último programa, um levantamento do Departamento Nacional do Café, realizado em 1941, quando os cafezais se expandiam pelo norte do Paraná, mostrou que 317 propriedades cafeeiras pertenciam a japoneses. O Brasil entraria oficialmente na Segunda Guerra Mundial somente em agosto de 1942, depois de o submarino alemão U-507 afundar navios em águas territoriais brasileiras. No entanto, conforme registra o livro, De Imigrantes a Pioneiros, A Saga dos Japoneses no Paraná, de Homero Ogido, desde 1940, já estavam proibidas pelo governo federal as comunicações em língua japonesa no Brasil, incluindo as cartas que os imigrantes recebiam de seus familiares, que continuavam no país asiático. Naquele ano, o Japão comemorou 2.600 anos de existência, e ainda foi possível celebrar a data em Londrina. O Guido conta que também em 1940 começou a funcionar no município uma fábrica de shoyu, um molho de soja muito apreciado na cozinha oriental. A partir de 1942, no mês de agosto, a fiscalização governamental sobre os japoneses ficou mais intensa. Eles costumavam se organizar em colônias, sempre mantendo nelas uma escola, que ensinava as crianças a ler e a escrever utilizando a língua pátria. As aulas foram proibidas. Zelosos por manter as suas culturas, muitos imigrantes japoneses praticamente não sabiam falar português e encontravam sérias dificuldades e eram discriminados quando precisavam dos serviços públicos. Para ir de um município ao outro, necessitavam solicitar um salvo conduto à delegacia. Houve diversos casos de prisões de imigrantes, acusados de serem colaboradores para os esforços de guerra do Japão. Felizmente, o conflito acabou em 1945 e os japoneses voltaram a ter o devido respeito e continuaram a contribuir de forma relevante para o progresso de Londrina. Para o projeto de Braços Abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Conecta, transforma e muda a vida da gente.